Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? O Internacional segue em busca de peças pontuais e de forma criativa antes de fechar esta janela de transferências. E neste domingo surgiram duas informações, que o Internacional está fechado com um zagueiro brasileiro muito jovem que joga na Itália, no Sampdoria da Itália, que também monitora a situação de um volante também muito jovem que joga em Portugal. Neste domingo, também o presidente Alessandro Barcelos rebateu as declarações de Miguel Ángel Ramírez, que se mostrou arrependido de ter treinado o Internacional. Barcelos também falou sobre as situações de Yuri Alberto e Paolo Guerreiro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu te convido, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube e te convido, é claro, para conhecer o programa de membros aqui do canal, clicando no botão seja membro aqui embaixo. Pois bem, o Internacional está praticamente fechado com o zagueiro Kaique Rocha. Ele foi revelado no Santos, vendido para a Sampdoria da Itália, não conseguiu jogar muito por lá e agora está vindo por empréstimo para o Internacional. Está tudo acertado entre o Inter e o Kaique Rocha, o atleta inclusive já postou stories em seu Instagram, já viajando para o Brasil. Deve chegar no Brasil nesta segunda-feira, fazer os exames, assinar o contrato com o Internacional e já ser anunciado junto com o Gustavo Maia, o atacante, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que vem do Barcelona B. Me desculpe, o Gustavo Maia que vem do Barcelona B. E o Internacional também monitora a situação do Gustavo Assunção. Ele é um volante, joga no Famalicão de Portugal e está sendo monitorado pelo Internacional. Lembrando que a janela de transferências fecha agora no último dia do mês de agosto, então o Internacional tem pouco tempo, luta contra o relógio, para fechar com esses jogadores e para anunciar esses atletas vindos da Europa. Se for fechado estes três negócios, Gustavo Maia já está acertado com o Internacional, o pai dele inclusive já postou o foto dele com a camisa do Inter, a mãe dele também. Então, se for fechado, além do Gustavo Maia, Kaique Rocha e também Gustavo Assunção, o Internacional surpreende e propõe, aliás, o Internacional fixa uma nova maneira de contratação, porque geralmente nós vimos nas gestões anteriores, em toda janela de transferência, o Inter indo atrás de medalhões, jogadores com seus 30 e poucos anos, que já estão em baixa na Europa, e o Inter ia lá e tentava buscar. Os jogadores do próprio futebol brasileiro, com mais de 30 anos, que o Inter negociava e muitas vezes trazia. Agora não. O Internacional negocia com jovens atletas, com jogadores muito jovens, com potencial de crescimento, com passe fixado, vindo por empréstimo e com passe fixado. Então, é uma nova maneira do Internacional contratar. É uma nova maneira da gestão de Alessandro Barcelos contratar, algo que foi prometido durante as eleições do Inter e agora é o que a gestão atual está fazendo. Me agrada muito esta nova maneira do Inter de ver o mercado e estas soluções criativas que o Internacional está buscando em jogadores jovens. Gustavo Maia, 20 anos de idade, Kaique Rocha, 20 anos de idade, Gustavo Assunção, 21 anos de idade, os três vindo por empréstimo para o Internacional com passe fixado. Me agrada muito esta nova maneira do Internacional se colocar no mercado, buscar novos atletas, reforçar o seu elenco com jogadores jovens. Também neste domingo, o presidente Alessandro Barcelos deu entrevista para a Rádio Guaíba, onde ele falou sobre Miguel Ângel Ramírez. O Ramírez que deu uma entrevista esta semana se mostrando arrependido de ter fechado com o Internacional, de aceitar treinar o Inter. Pois bem, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que teve convicção na contratação de Ramírez, mas que também tem convicção na demissão de Ramírez. Ou seja, que a demissão de Miguel Ângel Ramírez foi sim feita de forma certa no momento certo. Então, houve esta resposta do presidente do Internacional para o ex-treinador colorado. Barcelos também falou sobre as situações de Paolo Guerreiro e Yuri Alberto. Ele confirmou que o Inter recusou proposta por Yuri Alberto, disse que o jogador está muito feliz jogando no Inter, a família do atleta está muito feliz também, e que Yuri Alberto segue no Internacional, ao menos até o final desta temporada. Também falou sobre o Paolo Guerreiro e ele disse que Guerreiro também segue no Internacional. Quem acompanha o canal por aqui sabe que eu trouxe em torno de um mês atrás a informação de que a renovação de Paolo Guerreiro já era discutida no Inter e agora está mais perto do que nunca. O atleta, sim, considera baixar o seu salário, considera fazer um contrato menor, a princípio será um contrato de um ano, para permanecer no Internacional. Eu já fiz vídeo por aqui falando que o custo-benefício do Guerreiro era muito alto e é realmente muito alto devido ao histórico de lesões e também às convocações, mas baixando o valor, querendo ficar no Internacional, focado por aqui, Paolo Guerreiro é um dos melhores do continente em sua posição, um exímio matador dentro da área. Pratica, acompanha o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. O canal tem crescido bastante, tenho buscado gerar bastante conteúdo aqui para vocês. E também já deixa o teu like nesse vídeo, se você ainda não deixou, que ajuda bastante. Tá bom? Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau!